Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E se não tiver, eu sei que vocês vão fazer ficar, hein? Vamos lá? Hoje eu preparei essa super dica para vocês, tá? Mas antes, quero deixar aqui uma mensagem para você que está chegando pela primeira vez no canal. Bem-vindo, tá? Espero que você goste, bem-vinda. E para você que tem somado com o canal, deixando o seu joinha, muito obrigada, isso tem ajudado muito ao canal. Vamos lá, gente! Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Como é fácil fazer esse arquinho aqui, ó. Esse aqui eu me inspirei para fim de ano, tá vendo, gente? Ó, festas de fim de ano, tá? Ó, estão maravilhosos, tá? Com sucesso. Mas também fiz no mesmo modelo, tá? Para verão, ó, mesma coisa, tá? E com essas lunetas aqui maravilhosas, isso pode ser usado tanto para o ano novo, como, olha isso, como também, ó, para o verão, para o dia a dia, olha aí, tá aqui, ó, essa dica e eu vou trazer agora com todos os detalhes. Por isso eu vou falar, não percam, porque tem muitas dicas e técnicas durante todo o vídeo. Então, vamos lá? Bora, meninas, o assunto vai ficar sério. E nós vamos ao material medido passo a passo, tá? Começando pelo material. Que material é esse, Lili? Deixa eu pegar aqui uma grande, ó. Isso aqui é uma lonita, tá vendo? Espelhada. De um lado ela é bem camurça, tá? Um corinho. E do outro, espelhado. Porém, ela vem comprida e, geralmente, 25 de largura, tá? Para fazer esse corte, para render, eu vou dar essa dica para vocês. Vocês sempre usem dessa forma aqui, tá? Por quê? Porque as medidas que eu vou passar é para render bastante. Vai dar para fazer três arcos e uma lonita. Então, vocês vão poder cortar ela assim, tá? Então, vamos lá? As medidas agora, tá? Eu vou cortar duas fileiras. Já deixei cortada, porque eu corto com estilete. Eu não vou marcar a minha mesa, né? Então... Ó, a medida de 10 milímetros, tá? Duas tiras na medida de 10 milímetros. Então, vocês vão pegar a lonita, vão marcar duas vezes 10 milímetros para poder encapar o arco. E um pedacinho, tá? Para poder fazer o acabamento no meio do laço em pé. 10 milímetros também, gente. E aqui, tá? Nós vamos fazer 9 centímetros. 9 centímetros, tá? De altura, que aqui vai ser na altura, por 25 de largura, tá? E o arquinho, que eu tô usando o encapado. Esse aqui você encontra no site, na loja da Pintando e Pordando. Cola contato, tá? Essa cola aqui, eu trabalho com lonita com ela, tá, gente? Eu só tô acostumada a usar esse modelo. Mas se você tiver outro e você preferir algum outro, tranquilo. E cola quente. Agora, vamos lá? E fita número 2 para acabamento. Que eu usei essa daqui, ó. Tá vendo? Que é da Laço Mania 145. É um dourado, tá vendo, ó? É pra dar um contraste. Então, vamos lá? Eu vou começar encapando o arco, tá? Porque tem a técnica pra trabalhar com essa cola aqui. Então, você vai pegar aqui, ó. Você vai abrir. Eu vou passar aqui atrás, tá? Um pouquinho de cola contato. Tá vendo, ó? Agora, eu vou pegar uma das partes. Vou botar aqui. Botei, apertei, apertei. Soltei, tá? Vou deixar dar uma secada. Pra poder pegar, tem que fazer isso aqui, ó. E depois que eu ver que deu aquela secada, eu vou colocar novamente. Aí, ele vai colar e não vai soltar mais, tá? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó. Pra trabalhar com a cola contato, tem essa dica, tá? Eu faço muito isso no chinelo. Então, ó. O mesmo processo. O mesmo processo. Eu vou colocar. Olha que lindo que fica, gente. Olha. Vou puxar. Eu costumo assoprar, tá? Pego a respiração longe, chego perto e assopro. Quando você for colocar definitivo, tem que colocar bem certinho pra não ficar torto. E ok. E essa técnica aqui, eu vou usar no arco inteiro, tá? Essa dica aqui, hein, meninas. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tiro um pedacinho. Não fica cinco, tá vendo? Por quê? Porque é onde eu vou encaixar e passar a fita número dois do laço, tá? Então, ó, eu venho aqui e posiciono, tá? A altura que vai ficar a fita do acabamento, tá vendo? Do laço. Então, deixa eu passar essa medida aqui pra vocês, ó. 16 centímetros... 15 centímetros e meio, tá? 15 centímetros e meio eu faço a emenda. Aqui, encapado, tá? Eu vou deixar ele aqui, pra depois a gente fazer o acabamento. Agora, vamos para o laço, gente? Pro laço é muito fácil. Você vai dobrar no meio. Ó, vai pegar a lunita, vai dobrar no meio. Vai fazer essa marcação aqui, tá vendo, ó? Feita essa marcação, você vai virar. Esse processo aqui tem que ser rápido, tá? Ó, você não pode deixar e fazer alguma coisa, não. Ó, você tem que começar a fazer e terminar, tá? Porque a cola não pode secar. Então, ó, eu vou fazer isso aqui. Vou deixar a cola pegar um pouquinho, sem secar totalmente. Lembrando que eu trabalho com a pistola da ladeira, mas também indico a Ramos Brito, de 60. Então, ó, fiz isso. Agora, eu vou dobrar aqui no meio, tá? Ó lá. Vou fazer isso aqui, tá? E isto, ó, daqui. Agora, o mesmo, vou fazer lá de cá. Isso aqui e isso daqui. Ó lá. Fechando o laço, tá? Ó, agora nós vamos apertando aqui dentro. Vou pegar uma agulha que tá com linha aqui, ó. Eu não vou costurar, não, gente. Eu só vou rodar, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro. Tá vendo, ó? Eu puxo e vou rodar, tá? Eu vou rodar sem colocar. Vou mostrar pra vocês por quê, ó. Porque depois eu vou acertar o meio. Vou dar três voltas. Agora, eu venho aqui por dentro pra finalizar. E volto com a agulha lá, ó. Ó. Então, vou chegar um pouquinho pra cá e ok. Ali, ó. Tá vendo? O laço ficou certinho. Agora, nós vamos cortar. Eu vou cortar, né? Essa linha aqui. E vamos colocar no arco, tá? Então, eu vou pegar o lado daqui pra baixo. Aqui no arco, tá? Não tem essa emenda? Então, nós deixamos a emenda, né? Nessa emenda aqui, ó. E você vai colocar dois dedinhos de cola, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Pra poder não aparecer a cola, tá? Um arco seco. O que que nós vamos fazer, tá? Cola quente aqui. E fita número dois, gente, tá? Fita número dois, pra poder ir pro acabamento primeiro. Pra ficar bem firme o acabamento, tá? Que não dá pra fazer essas voltas com a própria bonita. Então, ó. Cola quente aqui atrás. E nós vamos girar. Porque eu vou dar duas voltas com a fita número dois, tá? Pra ficar bem firme e seguro o laço. Então, ó. Vou ir novamente, tá? Então, cola quente. O acabamento, ele faz com que a durabilidade do laço, entendeu? Seja prolongada. Então, é muito bom você sempre procurar fazer um acabamento bem certinho e bem seguro, tá? Ó. Isso mesmo. Vou acabar com ele aqui. Vou finalizar aqui pra frente. Por quê? Porque agora vai aquele pedacinho. Não tem aquele pedacinho de bonita? Então, nós vamos agora aqui cobrir essa fita número dois com o pedaço de bonita. Tá vendo? Então, ó. Colei aqui. Agora eu vou colar aqui, tá? E vou colocar. Então, vamos lá, ó. Prontinho. Ok. Aqui embaixo eu vou tirar esse excesso, tá? Olha lá. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, pra ficar bem bacana, tá? Nós vamos fazer um acabamento aqui, ó. Então, ó. Eu pego a cola quente, tá? Bem fino, não muita coisa. E faço isso aqui, ó. Tá? Aí eu pego aqui e vou cortar, tá? Vou selar. Então, ó. Selei. Aí eu vou virar. E, ó. Cola quente. Ok. Vou arrumar aqui. Esse lado certinho. Agora nós vamos para o outro, ó. Cola quente. Ali eu vou botar a minha etiqueta, tá? Ó. Ok. Agora aqui, ó. Eu vou cortar, tá? Tá vendo? Agora aqui, ó. Vou selar. Aí eu venho. E vou botar a etiquetinha, gente. Lili, onde você compra a sua etiqueta? Gente, a minha etiqueta, tá? Eu compro com os meninos da Cirepublic, tá? E super indico eles pelo trabalho que eles fazem. Se você não tiver a sua logo, pode procurar eles e falar assim. Ah, Lili falou que você faz. Essas aí, gente. Tá? E sem cobrar. Tem essa vantagem. Você faz pra mim e sem cobrar. Olha, tá aqui. Vou deixar o contato deles na descrição, tá? Pra vocês, ó. Vou deixar aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que vocês façam. E que vocês vendam muito, gente. Gente, mas muito mesmo. Questão completa pra vocês, ó. Pra fim de ano. Porque é isso, meninas. E não vai ficar só nesse de não, tá? Sabe por quê? Porque eu tenho objetivo. E por falar em objetivo, vamos deixar uma mensagem pra vocês hoje sobre fé. Lili, o que é fé? Nossa, tá tão difícil tudo que eu tenho passado. Nossa, tá tão complicado, Lili. Você fala assim, porque você não tá sentindo. Realmente, eu não tô sentindo o que você tá passando. Mas eu te digo com todas as letras que eu já passei nos desertos da vida. Eu já enfrentei tempestades. Eu já fui na fornalha. Eu já estive em cova de leões. Forma de dizer, de expressão. Dos momentos tão complicados que a gente passa nas nossas vidas. Que só nós mesmo, com Deus, sabemos o quanto é doloroso esse momento. O quanto é difícil acreditar. Mas você não tem outra alternativa. Em todos os momentos que eu passei, por todos os desertos, eu sempre passei acreditando que nele havia uma saída. E é isso. Fé é isso. É você acreditar naquilo que você não vê. Focar na solução. Focar na vitória. Independente da luta que você tá passando, ela vai passar. Basta você acreditar. Foca. Crie um foco, um objetivo. Apenas na solução e na vitória. Exerce a fé. A fé é isso. É acreditar que o momento certo, tudo isso vai passar. Quanto mais rápido você amadurece isso, mais rápido você passa pela sua prova. Um beijo no coração. Fique com Deus. Busque intimidade com Deus. Busque fé em Deus. Tudo passa. Seja um momento triste, quanto um momento feliz. Passa. Assim como a vida passa. Beijão. E aí E aí